Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu com mais receitas e dessa vez, como permitido, os cremes doces que eu falei que ia trazer pra vocês. Daqui pra frente vai ser sua de coisas doces, porque a gente já fez muito salgado, então agora vamos fazer as coisas doces. E esses cremes, não, não vou nem falar nada, porque eu sou suspeita, eu sou a louca dos doces, tudo que é doce pra mim é bom. Então você vai ter que fazer você mesma e me falar se gostou ou não. Vamos fazer? Então pra essa primeira receita, eu vou usar uma xícara de coco ralado, uma xícara de água e vou bater por um minuto. Depois eu vou acrescentar meia xícara de açúcar mascavo ou de coco, meia colher de chá de sal, três colheres de polvilho e vou acrescentar ou uma xícara de água ou de leite, é opcional. Vou levar no fogo. E esse aí tem que ficar mexendo sempre, sabe? Pra não empenotar. Aí fica mexendo, mexendo e aí você pode deixar na consistência que você mais gostar. Esse creme você pode usar no pão ou com as frutas, do jeito que você quiser. Para a segunda receita eu vou usar meia xícara de água, no caso isso é leite mas pode ser água, meia xícara de castanha de caju e vou bater. Depois vou acrescentar meia xícara de açúcar, um quarto de xícara de alfa-ruba em pó, três colheres de amido de milho e depois uma xícara de água. Bate tudo bastante até ficar muito cremoso e depois vou levar no fogo até engrossar. Lembra que sempre tem que ficar mexendo. E para a terceira receita eu vou usar duas xícaras de leite de soja ou de amêndoos, você pode escolher. Vou acrescentar açúcar mascavú ao gosto e depois quatro colheres de sopa de amido de milho e vou diluir tudo muito bem. Vou levar ao fogo até espessar e depois vou deixar esfriar. Depois de fria vou colocar na batedeira e vou acrescentar um pouco de sal. Separei seis colheres de óleo e vou acrescentando aos poucos. O mesmo faço com uma xícara de leite gelado, vou acrescentando também aos pouquinhos e deixo bater bastante. Depois é só servir e esperar a lambidação um pouquinho. Lembrando que todas essas receitas você pode fazer do jeito que você quiser. Elas são a base, então você pode deixar elas mais cremosas, usar como você quiser. Use a sua criatividade. Não esqueça de me contar aqui nos comentários o que você achou desses cremes. Você pode usar eles onde você mais gostar, ou em cima dos bolos, ou dos pães, ou das frutas. Você vai inventando que vai dar certo. Eu mando beijos, abraços e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!